E o Brasileirão, jogo Corinthians e Vasco, o Corinthians ganhou, deu uma sonora goleada por 1x0, né? Corinthians já gosta de ganhar de goleada por 1x0 e mais um 1x0 aí apertado, né? Gol de Ralf. Teve jogo, o jogo, né? Teve vá, vá, tem, tem, esse jogo, é, todo jogo tem que ter o Vasco, se não tem vá, não tem boçano, né? E com isso o Vasco perdeu o Itaquera para o Timão aí, né? O árbitro de vídeo anulou apenas 3 gols, mas de forma acertada, ok? Foi acertada. Mas aquela velha sistemática, a demora pra chegar à conclusão, é, perde-se muito tempo ainda analisando o vá, ouvindo o charopada no ouvido, pra depois olhar no vídeo e tal, até tomar a decisão, perde-se muito tempo, muito tempo ainda. O Vasco pressionou no finzinho, né? Mas o goleirão Cássio estava em dia inspirado aí, né? E também reclama de um pênalti que não foi marcado em Cleiton, mas isso aí faz parte do jogo, né? Bem, o Corinthians, todos sabem, está se recuperando da eliminação traumática da sua americana, né? E conseguiu vencer o Vasco por 1x0 na manhã deste domingo em Itaquera, 22ª rodada do Brasileirão. Gol de Ralf aos 13 minutos do segundo tempo. O jogo foi morno, nem barro, nem tijolo. Muitos passes errados e acabou sendo marcado pelo VAR por conta da anulação de três gols. Dois do lado do Corinthians e um do lado do Vasco. Mas o VAR acertou, ok? Com esse resultado, o Timão assume agora a quarta posição com 38 pontos. Mas dependendo do fechamento da rodada, dessa 22ª rodada, ele pode ser ultrapassado ou não. Então, no momento, está ainda com 38 pontos, ok? E o Vasco com 24 pontos, quer dizer, 38 pontos na quarta posição, o Corinthians, ok? E o Vasco continua com seus 24 pontos em 13º lugar e pode perder a posição dependendo do fechamento da rodada também. Então, está aí, né? O VAR entrou em campo, anulou três gols, acertadamente dois do lado do Corinthians, um do lado do Vasco. É... E teve o gol que o Vasco fez, né? Que foi visto pelo VAR, já foi também no finzinho, né? Aliás, o gol do Corinthians, que foi de Jadson. Deixa eu olhar aqui se foi isso bem pra não falar besteira que eu... Isso. Foi do Jadson. Não valeu o gol. Já foi nos acréscimos, 52 minutos no segundo tempo. Mas já estava ganhando de 1x0, ok? 1x0. O Vasco não teve o poder de reação pra virar o placar. Nem conseguiu empatar e muito menos virar o placar. É... O Vasco, aos pouquinhos, está devagarzinho, mas está descendo a ladeira da tabela do campeonato. Aos pouquinhos. É... Perde aqui, na próxima empate, depois perde de novo. E aos pouquinhos, ele fica só de um ponto pra lá e nem um ponto em duas rodadas, mas um ponto aqui e está ficando lá na rabeita. De que a pouco está cheirando ao Z4, de que a pouco está entrando no Z4. Luxemburgo, abra teu olho aí, galera do Vasco. É apertar aí o luxo aí pra fazer esse time subir. Subir na tabela, porque está ficando já na parte intermediária de baixa, ok? Bem, o importante é que o Corinthians fez o dever de casa dele. Jogando em casa, com o apoio da sua torcida, tinha que ganhar. E conseguiu os três pontos pra não desgarrar muito lá em cima. Mas mesmo assim, o Flamengo, que é o líder, tem uma boa distância para o Corinthians. Mas começa assim. Se você pretende alguma coisa no Brasileirão, você tem que fazer a sua parte. Ganhar, ganhar. Ganhar principalmente na sua casa. Ganhar. E depois fazer o dever de casa, fora de casa, pra ele conseguir fazer. E não deixar o líder desgarrar. Mas o Corinthians fez a parte dele. Ganhou. Deu essa goleadazinha por 1 a 0. Não é isso? E a notícia aparece aqui. Eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!